E o Metrópolis conseguiu um relato chocante hoje de manhã de Thaís Prado dos Santos, que é mãe dessa estudante da escola que a gente falou agora. Ela contou que o filho, que tem 18 anos e está no segundo ano do ensino médio, ligou pra ela quando percebeu que havia um atirador no local. Thaís disse que o filho ligou exatamente às 7h37 da manhã. Ela declarou que ouviu no telefonema com o filho o que parecia ser quatro tiros. E logo depois a ligação caiu. A partir disso, ela afirmou que foi correndo pra escola. O filho dela estuda em uma sala em frente à sala onde o atirador entrou. O jovem contou à mãe que, durante a fuga, viu a adolescente baleada. Ele, infelizmente, não se machucou, mas, segundo a mãe, ficou totalmente transtornado com a tragédia, o que é completamente esperado.